oi 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 liga aí não ele é doido nossa rex que é isso aí mas sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e comenta aí vocês também acha que o rex tá certo que eu sou doido eu sou doido não que é isso aí mas deixa eu colocar o fone antes que eu esqueça né porque eu sempre esqueço de colocar o fone então vamos colocar o fone para não esquecer que é isso aí hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que batalha de animais robôs dinossauros pessoas e tudo tudo batalha de tudo esse jogo tem batalha de tudo e finalmente eu acho que eu descobri uma criatura para derrotar essas pirãs nojentas eu acho que hoje vai ser a batalha final hein então assiste esse vídeo até o final porque vai ser a batalha final mas antes de ir para o jogo não esqueça do que em beber água que isso vou pegar água então agora vamos ver água que é isso aí pega se eu copo de água e beba água que a água é bom água vai bem que é isso beba água água é muito bom que é isso hein é é que é esse fone e se você bebeu água comente aí porque se você bebeu água junto comigo e comentar você irá aparecer no próximo vídeo igual essas pessoas aqui então muito obrigado por comentarem e beberem água agora eles estão mais saudáveis mas antes de irmos para o jogo não se esqueça do que hein de clicar nesse botãozinho vermelho se inscreva-se e ativar o sininho e link no vídeo e também não se esqueça do que é de me seguir no instagram é arroba redblogs oficial lá eu irei postar bastante stories para vocês e agora vamos para o jogo venham 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 vamos para o jogo e aqui está a criatura que eu pensei que ia vencer as piranhas mas ela foi derrotada facilmente e olha aqui essas piranhas nojentas elas derrotaram olha o tamanho da criatura que elas derrotaram muito fácil e elas não são muitas tá elas são poucas olha aqui elas são apenas esse pequeno grupo e elas estão derrotando todos os animais e criaturas que eu coloco para enfrentá-las mas nesse vídeo vai ser diferente nesse vídeo elas irão perder todas as batalhas eu acho em porque agora elas só irão enfrentar criar criaturas muito fortes e ainda tem uma criatura muito poderosa para o final que é um tiranossauro rex robô ou um dinossauro robô e ele é muito forte já já vocês veem mas para a primeira batalha ela já irá enfrentar o rei dos tiranossauros rex e aqui está o rei do tiranossauro tiranossauro rex comentei vocês acham que as piranhas irão conseguir derrotar o rei dos tiranossauro rex e lembrando que teve um vídeo que as piranhas derrotaram um exército de tiranossauro rex gigantes mas eu acho que o rei dos tiranossauro rex elas não conseguem vencer mas comentei que vocês acham que irão vencer as piranhas ou o rei dos tiranossauro rex mas que a batalha se iniciei e não esqueça de comentar os membros do canal que você está com saudade porque está faltando membros aqui vocês sabem qual é vocês estão com saudade por enquanto a espécie elefante chato que está dormindo e sempre dorme o vídeo todo preguiça preguiçoso mas não esqueça de comentar quem irá vencer eu acho que é o rei dos tiranossauro rex mas que a batalha se iniciei nossa o rei dos tiranossauro rex em uma mordida fritou vários olha isso e uma mordida piranha frita ele está fritando as piranhas tudo eu falei que as piranhas não iam vencer nenhuma batalha dessa vez olha isso e uma mordida ele gritou várias piranhas e o rei dos tiranossauro rex já venceu no início mas eu tenho uma ideia também tem muito poucas piranhas vamos colocar mais piranhas na verdade porque está até meio injusto isso vamos colocar mais mas coloca bastante piranhas bastante mas mas pronto tem exatamente 200 piranhas agora eu acho que o rei dos tiranossauro rex está lascado agora comentei o que vocês acham que vai ser o rei dos tiranossauro rex ou as piranhas esse exército gigante mas que é batalha se iniciei nossa ta lascado errei nossa ta lascado olha isso nossa ta até travando nossa olha isso nossa o rei dos tiranossauro rex é muito forte olha aqui a piranha frita cheirinho de churrasco peixe frito mas elas o enceram nossa muitas piranhas assim é invencível mas agora eu acho que agora as piranhas não vencem de jeito nenhum sabe porquê porque as piranhas irão enfrentar o godzilla da floresta comentei o que vocês acham que irá vencer o godzilla da floresta ou as piranhas o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo mas que é batalha se iniciei iniciou nossa nossa olha isso nossa ta até travando nossa 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 não deu nem graça as piranhas nem chance tiveram e finalmente conseguimos vencer aquelas piranhas dojenta na verdade finalmente faz dois vídeos que estamos tentando derrotar essas dojentas mas derrotemos então agora vamos colocar o king kong robô versus o godzilla da floresta será que o king kong ciborg irá conseguir vencer o godzilla da floresta mas eu to muito ansioso saber para que para usarmos o dino robô porque o dino robô é muito poderoso e gigante mas comente ai quem vocês acham que irá vencer o king kong ciborg ou o godzilla da floresta e o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo mas que é batalha se iniciei iniciou vai lá ciborg king kong nossa o godzilla da floresta ta bem tranquilo né bem tranquilo bem tranquilo o godzilla da floresta não ta nem ligando parece eles só tão se atacando por raios é uma briga de raio um joga o raio no outro e o outro joga raio que esse joga raio que o outro joga mais raio que fica uma briga de raio para sempre nossa vou até dormir eles tão brigando só com raio a mim eu pensei que o godzilla da floresta iria vencer sabe porque? porque ele parecia que não estava ligando para a batalha mas na verdade ele foi derrotado eu me enganei eu perdi mas e você será que você ganhou? será que você acertou quem iria vencer? mas agora eu acho que o king kong ciborg irá perder sabe porque? porque agora ele irá enfrentar uma criatura que eu tenho medo de verdade até na vida real eu tenho medo que é esse bicho aqui essa criatura me da muito medo e ai king kong derrota essa criatura nojenta e acaba com ela viu comentem quem vocês acham que vai ser essa criatura que me da medo ou o king kong o comentário que eu acertar ele vai aparecer no próximo vídeo mas vamos para a batalha inicio vai king kong acaba com essa nojenta fiquei com medo a toa né porque essa criatura aqui não teve a mínima chance agora vamos para a criatura que vocês mais esperaram eu já coloquei ela vocês estão preparados para ver mas eu falo para vocês ela é muito forte e bonita então vamos vê-la é o dino robô comentem o que vocês acham que ele é forte porque eu ainda não usei ele em nenhuma luta mas que a batalha se inicie não tem ele sem querer eu derrubei o ciborgue e king kong pera aí levante ciborgue e levante pera ciborgue e king kong levante inicio a batalha e acabou a batalha nossa esse king kong é tão forte que olha ficou só a caveira Só a caveira do dinossauro robô Ah, agora esse King Kong está lascado Agora esse King Kong está lascado Sabe por quê? Porque eu coloquei o rei dos godzillas Agora comentem, vocês acham que esses dois irão conseguir vencer Desse King Kong e esse borg Porque esse King Kong e esse borg está muito forte Está na hora de perder já Mas que é a batalha? Iniciou, vai lá, rei dos godzillas Nossa O dinossauro robô já virou história Já só está as peças dele ali Batalha iniciou Nossa, esse King Kong e esse borg é muito poderoso Toma Parece que nessa luta não vai ter um vencedor Eles estão lutando faz tempo O ciborgue, King Kong E o rei dos godzillas é muito forte Nossa, eles ainda estão batalhando Não desisto Essa luta nunca, mas nunca vai acabar Mas comenta aí qual que é o seu favorito O rei dos godzillas ou o ciborgue King Kong Porque eles são infinitos Eles nunca perdem São muito fortes Mas o vídeo está chegando ao fim E ali ninguém acertou Porque ninguém venceu Nem o Godzilla e nem o rei dos King Kong Mas pelo menos comentem qual dos dois é o seu favorito Mas antes desse vídeo acabar Não se esqueçam do que De clicar nesse botão do joinha E se inscreva-se E ativar o sininho E link no vídeo E também não se esqueçam do que De me seguir no Instagram É arroba redeblox oficial Mas eu sou o vídeo Se vocês gostaram A curtida, compartilhar E repassar os amigos Se você quer um canal Se você for inscrito Era o Zé Flow Fui E ativar o sininho